Bom dia a todas e todos, aos presentes aqui na nossa sala Zoom. Muito obrigado pela presença, aqueles que nos assistem no nosso canal no YouTube. Muito bom dia. Estamos dando início a mais um webinar, Papo com IAB. Hoje trataremos o tema culturalismo, Miguel Reale. E antes de darmos início ao nosso evento importante, evento de hoje, que foi organizado pela nossa operosa Comissão de Filosofia, eu faço um registro de pesar pelo passamento do nosso ex-presidente Fernando Fragoso. O Fernando Fragoso, lamentavelmente, faleceu no último domingo, ontem, na madrugada de domingo, de uma forma muito pesarosa para todos nós do Instituto. Fernando foi um grande presidente. Fernando é responsável pela grande retomada do Instituto dos últimos anos. Foi o responsável pela organização econômica do Instituto. E aí eu tenho muita felicidade, pessoalmente, de ter participado das suas duas gestões e desse processo de grande vitalização recente. E eu estou falando recente, mas já tem mais de 14 anos, eu acho que foi a primeira, 12 anos, a primeira gestão do Fernando. E todos nós sentimos muito. Fernando foi um grande advogado, uma lista, um dos maiores criminalistas, fruto de uma família de luminares, de um irmão genial e um pai que dispensa apresentações. Então, a família Fragoso, o que entregou para esse país, é de uma enormidade. O Fernando foi presidente por dois períodos do Instituto. Teve uma intensa atividade junto à Ordem dos Advogados do Brasil, exercendo vários cargos, sempre preocupado com a qualidade da atividade da advocacia. E o Fernando participou de vários foros de discussão do direito da advocacia internacional, participava de entidades internacionais e hoje presidia a Federação Interamericana dos Advogados, onde recentemente tomou posse. O Fernando tomou posse em junho ou julho. e, lamentavelmente, não vai conseguir encerrar seu mandato. Mas o Instituto deixa aqui registrado a importância dele para o país. Foi um defensor intransigente do Estado de Direito, que seria uma das suas maiores atividades agora junto à FIA, dentro do cenário ibero-americano, que inclui países também de língua ibero-americana, ibero-europeia. Então, é realmente uma tristeza muito grande. razão desse triste passamento, enfim, fica aqui um abraço para a família, para todos os filhos, tanto Cristiano quanto Rodrigo, são membros do Instituto, brilhantes advogados, que certamente darão continuidade a esse legado inestimável que é a advocacia devota. Eu peço aos senhores, enfim, àqueles que nos assistem, um minuto de silêncio, em homenagem à memória de Fernando Fragoso. Obrigado. 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 Muito obrigado. Certamente o céu está mais iluminado. Mas aqui nós temos garantia que a sua memória e o seu legado sejam preservados e defendidos, como ele fez, com muita honraria e grandeza na condição da presidência dos Institutos Advogados Brasileiros. Bom, dando início à nossa atividade, ao nosso evento de hoje, importante evento sobre o culturalismo, e Miguel Reale, hoje, certamente, faremos muitas digressões sobre a teoria tridimensional envolvendo o culturalismo, tenho certeza que o doutor Paulo Fernando, nosso vice-presidente da Comissão de Direito Internacional e membro da Comissão de Filosofia, diplomata e um querido amigo recente que a vida deu. Enfim, deixo aqui de público essa manifestação. em toda a sua formação, sua tradição na área de história, certamente nos trará muitas lutas sobre um debate muito importante, onde a gente vai ter aí um cotejo, que certamente o professor Francisco Amaral vai gostar de provocar, enfim, entre as questões do positivismo e o que sucedeu aos estudos de Miguel Reale, certamente teremos um debate interessante, muito rico e importante. Eu sempre digo que as atividades da Comissão de Filosofia são estratégicas para a solidez do Instituto, enfim, é daqui que a gente mantém a nossa tradição sólida de entender o direito, entender essa ciência muito especial que nos dá muito alicerce e nos confere os alicerces para compreender muito do que vem e do que ocorre na sociedade brasileira. Então, eu passo a palavra à presidente da Comissão, à professora Maria Lúcia Girão, que vai e fará a coordenação dos trabalhos de hoje para dar início ao nosso evento. Professora Maria Lúcia, a palavra é a sua. Bom dia, presidente, bom dia ao ilustre palestrante e aos debatedores. É uma honra estar aqui o doutor Juliane Paganini, infelizmente o doutor Luiz Rosenfield, infelizmente o professor Francisco Amaral só poderá ficar até meio-dia porque ele vai dar uma palestra online para a Universidade de Coimbra hoje. Então, ele apenas assistirá a palestra em virtude desse compromisso lá com a Faculdade de Direito de Coimbra, que vai ser online logo em seguida. É uma pena. Então, quero cumprimentar aqui o doutor Luiz Rosenfield, que também é uma honra tê-lo aqui como debatedor, e o doutor Luiz de Lermano da Cruz, que é presidente da Comissão de Direito Internacional e diplomata também, como o doutor Paulo Fernando, que é um intelectual, tem escrito muito, dado uma grande contribuição, e é uma honra também, que o doutor Sidney Sanches tem lutado tanto para a reestruturação do Brasil, que ele esteja hoje presente aqui, que eu sei que a luta tem sido grande e ele tem se empenhado para que possamos voltar à normalidade. e eu realmente estou muito triste, estou até com uma certa dificuldade hoje em falar, mas nós temos que seguir, porque eu admirava muito, ele era muito meu amigo, o doutor Fernando Fragoso, grande brasileiro, grande jurista, grande humanista, mas eu sei que nosso Senhor Jesus Cristo recebeu, porque ele era uma pessoa que pensava muito nas pessoas que precisavam, ele ajudava muito, de uma forma calada, mas estava sempre preocupado com aqueles que necessitavam. Então, eu tenho certeza que ele está junto de Deus. Falar sobre culturalismo é uma sequência das palestras que têm ocorrido, palestras extras que fazem parte de um ciclo comemorativo do Brasil independente, e que foi esse ciclo elaborado pelo nosso jurista, professor Francisco Amaral. A primeira palestra foi o ecletismo, a segunda, que foi dada, proferida pelo professor Amaral. A segunda palestra foi sobre o positivismo jurídico, e proferida pelo desembargador André Fontes. Não, perdão. O positivismo jurídico, que foi proferida pelo doutor Nilson, grande estudioso do positivismo jurídico, e depois tivemos o evolucionismo, em que foi palestrante o nosso querido Luiz Rosenfield, que tem contribuído muito com a comissão. E hoje teremos... Aliás, depois... Tivemos o antipositivismo, aí sim, que foi pelo professor André Fontes, foi a quarta palestra, e a quinta palestra, o culturalismo, que será proferida pelo ilustre doutor Luiz Fernando Pinheiro Machado. Eu apenas gostaria de dizer que o culturalismo foi uma vertente filosófica muito interessante, que toma o direito, não como positivismo, mas tem um outro viés, como fundamento, o fato, o valor e a norma, e veio exatamente o culturalismo em resposta ao positivismo, que determinava a aplicação pura da lei a um sistema coeso. que o culturalismo conseguia visualizar que o direito muda de acordo com a cultura, que tem valores próprios, e que está exatamente em contraposição ao positivismo. mas eu achei muito interessante, e daqui a pouco eu vou mencionar, um livro do Miguel Reale, que ele fala sobre Kelsen, que Kelsen, aliás, vou falar logo, o Kelsen, que é o representante do positivismo, o Miguel Reale escreveu esse livro, A Nova Fase do Direito Moderno, e neste último, se não me engano, acho que é o último capítulo, em que ele fala no terceiro Kelsen. Então, ele escreve que tinha uma admiração muito grande pelo Kelsen, e que, no final, e isso eu acho fantástico, o jurista, o intelectual, mudar muitas vezes a sua forma de pensar. Então, neste livro, ele escreve que Kelsen muda um pouco, nesta fase final da sua vida, ele passa a dizer que o direito só será efetivado dando valor a outras questões que não seja só a aplicação pura e simples do direito. Gostaria até que eu tinha marcado o seguinte, o Miguel Reale falando sobre Kelsen. Agora, na sua obra póstuma, ao tratar das normas jurídicas e das normas morais, Kelsen admite a possibilidade de uma complementação entre a moral e o direito. Essa é uma novidade em Kelsen. Quer dizer, este filósofo do direito, que sempre esteve afastado da problemática axiológica, sentiu a necessidade de, pelo menos, fazer referência a ela. Foi um grande avanço reconhecer a moral e o direito como ordenamentos normativos complementares. E aí ele segue, eu não vou continuar lendo, mas eu achei interessantíssimo, porque eu estudei, quando fiz meu doutorado em filosofia, Hans Kelsen, e nunca tinha lido algo semelhante. E o Miguel Reale vem exatamente a demonstrar esta mudança no Hans Kelsen. E, a meu ver, admirável, porque é de uma humildade muito grande um jurista, um filósofo, um intelectual mudar. chegar e dizer, não, eu pensava assim, mas agora eu penso diferente. Então, Miguel Reale escreveu esse livro, que é muito interessante, Nova Fase do Direito Moderno. Escreveu vários e vários livros, que não vou aqui citar. E, para finalizar, eu gostaria aqui de fazer uma pontuação acerca de que Miguel Reale, ele foi o supervisor, o coordenador do atual Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003. E o atual Código tem como uma visão social totalmente diferente do Código de 2016, que era individualista. E um ponto aqui em que ele convidou uma série de juristas importantes entre eles Hebert, Viana Chamun, Moreira Alves, Torquardo Castro, ele tem uma preocupação como supervisor e orientador em essa preocupação com a vida e, principalmente, com a vida do Nasturo. e, logo, no artigo 2º do atual Código, ele, quer dizer, ele não, a comissão, e ele, como supervisor, como coordenador, vem a estabelecer que o Nasturo tem vida e que essa vida deve ser protegida. E o é, pelo Código, uma vez que o Nascituro pode receber doações, ser reconhecido como filho, aí ele é dado curador e é legitimado a suceder na vocação hereditária. Então, com isso, há um conflito aí do Código Civil com o Código Penal que admite o aborto e também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, cada dia, avança mais nessa interrupção da gravidez e, na verdade, é a interrupção da vida. Eu acho, quer dizer, a meu ver, a única hipótese em que é possível a interrupção da gravidez é para salvar e não para matar. Esta é a minha opinião. Mas é muito interessante essa visão do atual Código que foi coordenado por Miguel Reale e que é totalmente diferente do Código de 1916 que tinha esses aspectos individualistas. Não vou mais falar, porque estou retirando aí o tempo do nosso ilustre palestrante que tem muita coisa interessante para nos dizer. Em seguida, teremos o debate e, infelizmente, o professor Francisco Amaral, diante deste compromisso, não vai poder ficar. Eu gostaria de avisar. Então, passo a palavra ao ilustre doutor Paulo Fernando. Obrigado, professora. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria, antes de mais nada, de expressar os meus sentimentos para a família do doutor Fernando Fragoso e fazer coro, perdão, com as palavras do presidente Sintin, de que a memória, do trabalho, dos valores que a gente vai discutir nessa palestra hoje que marcaram a vida e a obra do doutor Fernando Fragoso não vão ser esquecidos aqui pelo Instituto, que é a casa dele também. Eu queria agradecer ao presidente Sintin Sanches a presença e o carinho de estar aqui com a gente hoje, a professora Maria Lúcia Girão e também ao professor Francisco Amaral por organizar esse ciclo de palestras nesse ano do nosso bicentenário, que é uma oportunidade da gente pensar e fazer uma reflexão como nação e de todos os aspectos da nossa vida nacional e o direito talvez seja um dos mais importantes deles. Agradecer aqui a presença dos meus queridos amigos, o professor Luiz Rosenfield e o doutor Dilermando Cruz, também colega de Itamaraty e da Comissão de Direito Internacional. E eu também não poderia deixar de fazer um agradecimento especial a dois amigos, ao Juliano Paganini, que está aqui, e ao nosso outro amigo, o Marcelo Tias Lúnia, os quais eu importunei muito nesse final de semana sobre as... discutindo um pouco as ideias que me vieram de uma releitura um pouco madura agora do Miguel Reale, o nosso Marcelo, que não foi estar aqui presente, mas vai ver depois no YouTube, me emprestou gentilmente os dois volumes aqui das memórias do Miguel Reale que eu vou devolver cheio de post-it para o horror dele. Mas foi muito interessante para mim ver o Miguel Reale. Eu pretendo fazer uma breve exposição aqui em coisa de 15, 20 minutos justamente para dar tempo do professor Francisco Amaral poder fazer as contribuições, os comentários dele. Então, eu não vou aborrecê-los demasiadamente com a teoria tridimensional do direito. Mas, assim, o que é o mais interessante da gente olhar para o Miguel Reale, em especial para a minha geração, o Miguel Reale é a porta de entrada para o direito, para um aluno, um estudante brasileiro. A gente começa, ingressa no mundo jurídico pela mão, pela obra do Miguel Reale. Acredito que o livro dele, Introdução ao Direito, seja a obra mais abordada e mais utilizada por todas as nossas faculdades de direito. São obras que as pessoas acabam voltando. Eu, muitas vezes, na minha vida profissional, eu voltei ao Direito do Miguel Reale porque é um livro muito fácil, muito didático, muito fácil de você digerir todas aquelas informações que ele traz ali. Mas, um pouco, voltar depois de algumas décadas, voltar com alguma seriedade a obra do Miguel Reale, que se tornou, digamos assim, um grande marco, não só do pensamento jurídico brasileiro, mas ele é um momento em que a nossa civilização brasileira dá uma contribuição autóctone, ao pensamento jurídico universal. Ou seja, ele é um gigante e a gente tem que sempre abordar, eu acredito, a nossa tradição dos gigantes que passaram antes da gente no espírito de Bernardo de Charco, que dizia essa famosa frase reproduzida por Jonas Soltzman, que nós só podemos ver mais adiante porque nós estamos apoiados nos ombros de gigantes. E a gente não deve nunca demolir esses gigantes, mas a gente deve conseguir olhar um pouco mais além e absorvê-los em uma síntese que leva a essa tradição e constrói esse cânone para momentos distintos. A minha sensação de reler o Miguel Reale e ler obras que eu não havia lido, como as Memórias do Miguel Reale, como o seu livro de maturidade, que é uma introdução à filosofia, me lembrou de uma frase de Jorge Luiz Borges, que ele dizia assim, o gaúcho, você nunca deve perguntar ao gaúcho, pedir ao gaúcho para que ele descreva o Pampa, porque ele faz parte do Pampa, o Pampa está muito próximo, é preciso um alinhamento para que o Pampa se torne visível para o gaúcho. e é essa sensação que eu tenho ao voltar para o Miguel Reale, um pouco, não é presidente de Lidermano, um pouco como nós, diplomatas, temos aquela sensação de alinhamento quando nós retornamos ao Brasil depois de uma longa estadia no exterior, e aquilo que nos parecia familiar, então, subitamente, adquire para nós um estranho, um estranhamento de familiar e de novidade, e você se sente sozinho porque aquilo não é mais, aqui o familiar, a casa paterna, não é mais aquela casa que foi deixada para trás, e você não é mais o mesmo como naquela, aquele poema do Fernando Pessoa que volta a olhar essas coisas aqui. Então, essa sensação de estranhamento com relação ao Miguel Reale, e eu acho que o evento aqui e o momento do nosso bicentenário é muito oportuno porque ele fez um marco no nosso direito, e não é possível a gente prosseguir na construção do direito nacional sem uma avaliação madura da obra do Miguel Reale. Então, o que eu pretendo fazer aqui é basicamente, então, é descrever em linhas gerais, apenas complementando que a professora Maria já falou sobre o culturalismo, para a gente conseguir colocar dentro do panorama histórico onde é que estava o movimento, no qual eu disse em série, falar um pouquinho dele e da teoria tridimensional do direito e lançar alguns pontos que eu acredito que devam ser melhores estudados daqui para frente para que essa síntese do anão no ombro de um gigante possa ser reproduzida para as gerações que estão vindo aí na frente da gente. O culturalismo, como a professora Maria Lúcia Girão falou ali muito bem, o culturalismo foi uma resposta ao positivismo, uma resposta dos anos, da década de 30, 40, ao positivismo e o seu maior expoente, interessante a gente colocar isso em uma contextualização histórica, foi o Gustavo Haddler, que era um jurista alemão, um político social-democrata, que havia sido ministro da justiça na República de Weimar e que havia se insurgido contra o fato de que o positivismo jurídico, por estar associado dos valores que o Paulo colocava, porque essa era a proposição causiniana, a gente pode lembrar que é isolar, um pouco uma fenomenologia do direito, isolar todos os elementos que são extranormativos e estudar o direito na sua normatividade pura, aquilo em que há em relação a estrutura lógico formal das normas. Isso permitiu que, sendo neutro com relação aos valores, se o direito for neutro, ele é com uma folha de papel que aceita tudo, inclusive essa é a grande metáfora de Carl Schmitt, que é um dos grandes filósofos nesse momento triste, essa quadra triste da história humana. Mas, então, o culturalismo de Gustavo Harden, que ele é demitido pelo regime nazista, etc., ele se insurge contra isso, e ele diz que não é possível, então, que o direito seja neutro em relação aos valores. É preciso, então, que o direito incorpore os valores, não mais em um binômio fato-valor, que nós vamos voltar um pouquinho a esse binômio, que isso é muito importante, e esse é o grande ponto central da filosofia do direito nesse momento, no momento que nós vivemos. Não pode mais ser um binômio, mas ele tem que ser uma tríade. Então, há várias tríades. O Gustavo Harden propõe uma tríade, o Emil Lasca propõe e o Miguel Reale propõe a sua tríade, que é onde a gente vai entrar. Mas, se a gente olhar com esse olhar do microscópio, a gente não vai entender o que é o culturalismo jurídico. A gente só vai conseguir entender se a gente voltar um pouco mais atrás e entender de onde surge, então, essa ideia de binômio que o culturalismo jurídico procura superar. Essa ideia de binômio, ela surge mais especificamente em um momento da filosofia moderna, precisamente, em 18, com David Hume, em que a filosofia se torna, ela está se tornando naquele momento, uma filosofia de caráter revolucionário. E dentro dessa ideia de filosofia revolucionária, há uma reação de David Hume contra a tradição da filosofia greco-romana e da escolástica, na qual não havia a distinção entre fato e valor, não estava posta. Então, vem David Hume com a sua famosa guilhotina e diz que nós não podemos, e essa é a grande proposição de David Hume, nós estamos até hoje discutindo isso, dizendo que não é possível se predicar um valor, um dever ser, de uma assertiva de fato, de um ser. Ou seja, não há uma clivagem entre fato e valor. É muito interessante que David Hume não discute com São Tomás de Aquino. Na verdade, ele cria um São Tomás de Aquino que ele imagina estabelecer certas proposições e discute com elas. Ou seja, é um não problema. David Hume criou esse problema, esse problema foi para Kant, Kant então levou esse problema ao máximo, ao seu expoente máximo de abstração, que é um imperativo categórico, é impossibilidade total de você inferir um sentido, um significado a partir de assertivas de fato. E esse desenvolvimento que nós estamos dizendo aqui é um não problema, ele acabou gerando todo o horror do século XX, todos os extremismos do século XX. Porque a partir do momento que você separa, e isso é muito claro tanto no positivo quanto no culturalismo como nós vamos ver aqui, você separa fato de valor, o valor pode ser qualquer coisa. E o valor ele deixa de ser valor, ele passa a ser meramente ideologia. E isso é muito interessante, porque como a professora marcou ali, Kelsen volta com o seu positivismo, depois da Segunda Guerra Mundial, procura rever aquilo, e aí que ele coloca a sua teoria da Grunde Norm, da Norma Fundamental, que é uma proposição teoretico abstrata, ou seja, que pode ser na verdade qualquer coisa. porque essa tradição da filosofia moderna que vem lá com David Hume, ela se recusa, se recusa a encarar a metafísica, porque a metafísica era o problema dos escolásticos. Então, para a filosofia moderna, corta-se a metafísica e cria-se um vácuo. E nesse vácuo é que, histórica, concretamente, entraram os extremismos e as ideologias dentro, não só do pensamento jurídico, como da praxis jurídica. E o grande exemplo do gulnais fascismo é 100% esse problema pelo vácuo criado digamos assim, do corte da metafísica na filosofia moderna. Então, Kelsen, ele volta atrás e ele vê que tem um problema, mas ele ainda não chega lá e não fala da metafísica. Isso é muito interessante. A partir do momento que ele abre a Grunde Norm, que a Grunde Norm não seja o que? é o princípio da justiça ou o que quer que isso seja, mas ele tem que necessariamente ser um problema, uma questão metafísica, ainda que ele não queira reconhecer isso. E o culturalismo vem, então, procurando resolver esse problema, mas substituindo a metafísica pelos valores culturais, que também são discricionais. E é aí que entra o Miguel Reale nisso. Como é que ele faz essa leitura da proposição do Gustavo? para o ambiente brasileiro. Porque se os valores, então, eles não são metafísicos, eles são abstratos, de onde eles vêm? Qual é o fundamento do direito? Essa é a questão. Levando-se em consideração que essa clivagem, ou seja, o pressuposto é falso. Isso é muito importante a gente chamar atenção aqui para quem está ouvindo. O pressuposto da clivagem entre fato e valor, ele é falso. mas a partir de um pressuposto falso, então, como que nós vamos fundamentar o direito para que ele não se torne o não direito? Ele não se torne a legitimação do horror, da barbárie que foi o holocausto nazista. Então, o Miguel Reale vai fazer essa leitura e é muito interessante que vocês percebam que a resposta para isso é que não há um direito universal. Esse é o primeiro ponto. Porque se ele é cultural, se o valor que entra ali no direito e o baliza é cultural, ele necessariamente é historicamente e geograficamente pré-determinado. E aí, isso cai como uma luva para o Miguel Reale, que é, primeiramente, um homem gigante. Se nós pegarmos toda a vida dele, ele é, ele mesmo se dizia, o pensador da totalidade, o pensador da integralidade, o pensador que não dissociava o pensamento da ação, a prática do desenvolvimento do direito. E ele foi muito coerente em toda a sua vida. Ele não é um homem que a gente pode reduzir a um professor, a um pensador. Ele foi professor, filósofo, poeta, político, jurista, advogado, foi pai, ou seja, foi um homem completo, ele é um caleidoscópio enorme. Mas ele traz esse sentimento de brasilidade, que é um sentimento que ele desenvolveu como imigrante, filho de imigrantes italianos, no interior de São Paulo e, principalmente, em Itajubá, no interior de Minas Gerais, onde ele passou boa parte da sua infância. E que ele teve esse contato com a terra e esse contato com o meio brasileiro e com aquilo que havia de cultura brasileira e que trazia nos seus aspectos positivos e negativos. fazendo julgamentos de valores que ele já fez. Mas, nesse sentido, então, ele vai desenvolver a sua visão do culturalismo contra, digamos assim, em resposta a esse problema colocado pelo positivismo, pelos efeitos reais que o positivismo gerou na história da humanidade. E ele vai desenvolver, então, fugindo desse binômio fato-valor, ele vai para o trinômio, como Gustav Adolfo faz, e ele cria essa teoria tridimensional do direito. Que o direito, então, ele não é fato e valor, ou seja, ele parte do pressuposto dessa clivagem, que, a gente ressalta que é uma clivagem falsa, ou seja, fato e valor não estão relacionados, porém, eles precisam ser mediados. e boa parte da filosofia que vem a partir da segunda metade do século XX, é como mediar essa relação entre fato e valor. E o Miguel Reale, de uma maneira genial, ele diz assim, a norma é o elemento mediador entre o fato e o valor. E aí, então, só que esses elementos, eles estão separados apenas no nível da análise, não no nível da realidade concreta. Na realidade concreta, esses elementos de fato e valor estão juntos, porém, não conectados, mas mediados por uma estrutura lógico-normativa em uma relação de dialética atributiva, que ele chama. Ou seja, eles estão toda hora se implicando e toda hora se chocando e criando uma figura, um triângulo, um triângulo que muda no tempo e no espaço. É claro que a gente não pode entender o sentido que isso adquire para ele sem levar em consideração a biografia e a participação que ele teve no movimento integralista brasileiro. Participação essa que não foi uma participação acessória, ele foi o conceptor do manifesto integralista, ou seja, foi o grande teórico do integralismo brasileiro e que trazia para nós e adaptava para o ambiente brasileiro toda aquela tradição do fascismo italiano, principalmente em Giovanni Gentili, que é um autor no qual ele se baseia muito, e essa ideia do valor trazendo a entrada para o direito do valor cultural, mas da tradição primordial do povo, essa é uma ideia que está muito clara em Giovanni Gentili, mas que ele traz para cá e adapta pelo meio brasileiro. Então não há como entender, não é possível se entender o tridimensionalismo jurídico sem a gente conectar com essa leitura do Giovanni Gentili. Mas qual é o problema? O problema é que em que pese todo, digamos assim, esse belo arcabouço teórico e esse desenvolvimento espetacular, essa arquitetura espetacular e genial que o Miguel Reale desenvolveu, nós temos um triângulo, então, não mais um binômio, mas um triângulo que ele não é estável, ele está sempre girando. Porque, claro, por exemplo, se a gente pegar a sociedade brasileira no momento em que ele escreveu aquilo que era década de 40, e a gente tem que conectar, então, como é que o tridimensionalismo jurídico se relaciona com a teoria do Estado do Miguel Reale, em especial no seu conceito de jurisfação, o que o Miguel Reale diz aqui, o desenvolvimento do Estado moderno, de novo, o corte ali vem a partir de David Hume. O desenvolvimento do Estado moderno é uma expansão do poder estatal, que era isso que ele, o histórico do fascismo, é onde a gente defendia, um Estado forte, um Estado corporativo, um Estado que era o organismo da nação. Ao contrário dos liberais, por exemplo, Norberto Bobbio, em que vê o desenvolvimento do Estado a partir do período moderno como o desenvolvimento da defesa da liberdade. O Miguel Reale vai ver o oposto disso, não é que é o espraiamento do poder estatal, e aí ele vem com um conceito, que é um conceito, do meu ponto de vista genial, que é o conceito de jurisfação. Então, ele já na década de 40, tem um artigo muito bom do professor Celso Laffer, que é Direito e Poder no Pensamento de Miguel Reale, é um artigo de 81, no qual ele volta a essa teoria da jurisfação, que é de 43, do Miguel Reale, em que o Miguel Reale aponta para esse fenômeno, que é o espraiamento do poder do Estado, no qual todas as relações humanas, e naquele momento isso não era claro na década de 40, mas hoje é muito claro isso, em que todas as relações humanas, mesmo as privadas, as mais, as relações da intimidade, as nossas relações com o meio ambiente, por exemplo, ou relações com os animais, elas estão juridicizadas, e ele não gosta desse termo juridicizado, porque isso tem uma outra conotação na tendência jurídica. Então, ele cria esse conceito de jurisfação, no qual nada foge ao assambarcamento, ao espraiamento do poder estatal, e aí ele já estava antevendo esse aumento do Estado forte, que é o que nós vivemos hoje, e, claro, que ele antecipa, e ele vê isso como fenômeno, o que a gente vê hoje, que é a judicialização total da vida humana, a judicialização da política, das relações amorosas, praticamente do nada foge ao poder judiciário. Ele faz uma crítica a isso, muito interessante, numa entrevista que ele deu por Roda Viva, que foi uma entrevista muito densa, e eu recomendo a todos aqui que vejam, em que ele diz que, na verdade, essa situação, é uma entrevista de 2000, quando ele fez os 90 anos, que essa situação gerou o bloqueio do poder judiciário, e que isso, por exemplo, um fenômeno que estava consagrado na Constituição, quando nada deixará de ser, nenhuma lesão ameaça da lesão direito deixará de ser apreciada pelo poder judiciário, quer dizer assim, não, na verdade, isso é uma porta de entrada para que o judiciário aprecie praticamente tudo o que acontece na vida humana, seja o roubo de uma pipoca ou seja um pato maior, mas isso gerou uma sociedade em que ela está totalmente judicializada, e isso não é só aqui no Brasil, é um fenômeno global, mas ele teve a genialidade de ver isso, mas colocar isso, colocar esse fenômeno dentro de um processo histórico no qual a leitura que é feita é a leitura integralista fascista do Giovanni, de base do Giovanni Gentil. Mas, e aqui assim, para concluir e a gente poder abrir para o debate, que é sempre mais interessante em que a palestra, qual é o problema? O problema, na verdade, é que nem o culturalismo em geral, nem a teoria tridimensional do direito em especial, ainda que seja sem dúvida alguma um insight genial, não só do Miguel Reale, mas do desenvolvimento jurídico brasileiro, porque ele traz isso dentro da tradição jurídica brasileira, isso é muito importante, ainda que venha balizado por certas influências externas, resolve o problema do valor. Não resolve. Por quê? Porque, tanto para Gustav Radbohm, se alguém for ver, a teoria do direito, quanto para o Miguel Reale, em todos os escritos dele, não há diferença entre valor e ideologia. Por quê? Porque ele corta a metafísica. Se, para o pensamento marxista, a ideologia é um véu que esconde as relações de poder originadas da infraestrutura econômica na sociedade, para os teóricos do fascismo e do integralismo, a ideologia ou o valor inverte-se apenas o ponto de vista do observador. O valor é aquilo que foi construído pela tradição histórico-cultural de um povo. Ou seja, não tem substância em si e encobre relações de poder em uma sociedade, dependendo apenas da ótica em que se vê. Então, é por isso que eu pedi no começo da palestra para que a gente olhasse, não focasse no microcosmo do século XIX e XX, mas a gente olhasse a partir do século XVIII. Então, a gente está vendo que tanto o culturalismo quanto o positivismo são ramificações de uma mesma escola de pensamento moderno revolucionário, cuja origem está em procurar abafar ou não reconhecer a não existência do problema da clivagem entre fato e valor que já estava resolvido no pensamento antigo clássico e no pensamento escolástico. É muito interessante que em nenhum momento da obra do Miguel Reale ele aborda a metafísica. Para ele, a metafísica não existe. em um trabalho de maturidade, que é o Introdução à Filosofia do Direito, ele tem um capítulo sobre a metafísica, mas ali ele se refere a Santo Tomás de Equino de uma maneira muito ampassã e ele fala que o desenvolvimento histórico, de novo, ele está preso nesse cano. O desenvolvimento histórico fez com que a metafísica fosse abandonada e ela se transformasse na axiologia e na ontognosiologia, que é a corrente que ele se filia, cujo maior expoente no momento o maior desenvolvimento foi a fenomenologia de Martin Haidt. Um filócrita não vai entrar agora, mas para quem conhece dispensa apresentações. O fato é que dentro dessa visão do Miguel Reale, em que há uma confusão entre, e aqui já arrumando para o final, uma confusão entre valor e ideologia, não se resolve o problema do fundamento do direito. Ou seja, abre-se pela porta do valor a recepção dentro do ordenamento jurídico de qualquer valor que seja, ainda que sejam os valores nazifascistas, que foi exatamente isso que fez o Gustavo Hadbrook se voltar contra o positivismo que fez o Hans Kelsen, o terceiro Hans Kelsen, que era o que a professora Maria Lúcia Girão colocou ali, que o próprio Miguel Reale apontou. Então, o problema não se resolve. E eu acredito, então, aqui para encerrar, que o desenvolvimento do pensamento jurídico brasileiro, ele deve seguir agora como o anão nos ombros do gigante Miguel Reale, vendo como é que nós vamos recolocar a metafísica dentro da teoria tridimensional do direito. Uma que a gente vai corrigir essa confusão entre valor e ideologia, fazendo com que o valor seja perene e com que demonstrando que não há a clivagem entre fato e valor. Eu vou encerrar aqui apenas com um exemplo do Food for Thought. Um exemplo clássico que eles dizem que, digamos assim, da crítica ao culturalismo, que o culturalismo critica ou que ele entende que seja o pensamento escolástico, eles dão o exemplo do vegetariano. se o valor é culturalmente construído, então é certo que nós sejamos carnívoros. Por quê? Pelo desenvolvimento darwinista e evolução da espécie, nós nos evoluímos comendo carne. Porém, o vegetariano não concorda com isso. Ou seja, ele tem uma outra cultura, um outro valor que vai entrar em choque com isso aqui. E como é que a gente vai responder isso? isso não é um problema filosófico, isso é uma pegadinha. Como é que a gente volta a esse problema e procura entender se há realmente uma diferença, se é possível extrair fato, se é possível extrair valor, ou seja, um dever ser a partir de um ser. Claro, sem a gente entrar em todo o movimento que vem ressurgindo agora na filosofia internacional de recuperar o simbolismo natural, basta um mero exemplo. Imaginem os senhores e as senhoras que estão andando em uma calçada, indo à padaria, da sua casa à padaria, e vocês se deparam com um Rottweiler. Imediatamente, vocês, de uma maneira auto-evidente, e era isso que São Tomás e o Quino dizer, as proposições de valor são auto-evidentes. De maneira auto-evidente, os senhores e as senhoras sabem imediatamente que o cachorro pode ou deve morder, latir, correr, lamber. Também de maneira auto-evidente, os senhores e as senhoras sabem que ele não pode voar, cantar uma ópera ou andar de skate. São proposições de valor auto-evidente, ou seja, há um ser, que é o cachorro, e há um dever ser que está conectado à estrutura de possibilidades que aquele ser permite ou não. E a partir daí, se deduz de uma maneira auto-evidente a partir do primeiro princípio da lógica, que é o princípio da identidade. Porque, acima de tudo, nessa situação os senhores e as senhoras sabem que são vocês mesmos, e não os seus pais ou seus companheiros, e que o cachorro que está ali é aquele cachorro e não o cachorro da sua tia em Porto Alegre. Então, é isso. Vou deixar um tempo para a gente ter um debate. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, doutor Paulo, pela sua brilhante exposição, a sua grande cultura, que foi, eu sei que o seu tempo é todo ocupado, mas que você teve essa vontade de disponibilizar todo esse seu conhecimento, que é importantíssimo a todos nós. Muito obrigada, parabéns. agora eu passo a palavra aos debatedores. Passaria primeiro ao nosso convidado, Juliane Paganini. professora, muito obrigado. Eu fico assim, acho que, de uma maneira atordoado, por ter uma lembrança assim, tão tão profunda das primeiras lições do direito, quem que estudávamos, Francisco Amaral, em seu manual de direito civil, eu tive o prazer de ter sido aluno do professor Luiz Edson Fachin, na época, do professor Eroldo Escortiano Júnior, do professor Paulo Danim, na Caterina de Direito Civil, nós éramos exigidos e cobrados da leitura do livro do professor Francisco Amaral, e isso foi um caminhar, assim, nós sentíamos levados pela mão pelo professor, e agora vê-lo, estar com ele numa sala vertical dessa é uma grande honra, então, na pessoa do professor Francisco Amaral, cumprimento a todos. O amigo Paulo me surpreendeu de última hora com esse convite, que na verdade era para ser espectador dessa palestra dele, eu tenho pouco ou nada a contribuir, então, até por uma questão de cortesia, como o professor Francisco Amaral, ele está, né, com o horário muito apertado, é que, na sua pessoa, na sua pessoa, professor, eu agradeço a sua oportunidade de estar aqui nessa sala de Zoom, mas eu me abstente de fazer colaborações e já passo, desde logo, o professor Francisco Amaral, que está com o horário mais comprometido que o nosso. Muito obrigado. Presidente Maria Lúcia, demais componentes da mesa, eu gosto de um grave problema, tenho um grave problema, é que eu não tenho um notável poder de síntese, e eu tenho poucos minutos para comentar um tema tão árduo, como e tão minuciosamente dissecado, que o Paulo Fernando, Pedro Machado, fez. Agradeço também as palavras do Juliano Bagalini, eu sabia que alguém tinha comprado o meu livro de Direito Civil, fiquei sabendo agora quem é que fez isso, muito obrigado, Juliano, Juliano. Também uma terceira palavra para cumprimentar o nosso presidente Sidery Sanches, porque, como vem pelos meus cabelos, eu tenho 44 anos de A.B., e nunca vi um instituto tendo uma atividade tão dinâmica como está tendo agora. E a atenção que nos dá a filosofia do Direito é parte do pressuposto, do reconhecimento que nós tivemos um momento que exige uma grande reflexão. A situação política, social, filosófica, é que o mundo, que o mundo atravessa, particularmente o nosso Brasil, existe uma reflexão e se há um locus privilegiado para se refletir não só sobre a existência, mas sobre a validade e principalmente sobre a eficácia do direito, é o nosso Instituto dos Advogados, porque reúne já grandes cabeças e grandes pensadores e faço minhas às homenagens que foram feitas ao querido Domingo Fragoso, que na verdade foi uma perda inestimável. Eu apenas para encerrar, eu diria que a grande contribuição de Miguel Reale é que ele, primeiro, ele criou o Instituto de Direito, o Instituto de Filosofia no Direito. Desculpe, mas eu não consigo me eliminar desse... Meu Deus do céu. a grande contribuição, primeiro, criou o Instituto de Filosofia do Direito, que teve a contribuição de pessoas de todas as ideologias, o que significa que ele não era sectário e ele evoluiu no seu pensamento, evidentemente. Em segundo lugar, produziu uma revista de filosofia que é conhecida e citada em todos os países, principalmente na Europa e na América Latina. E, terceiro, presidiu a comissão que criou o novo Código Civil. E parece que a grande visão, a grande contribuição de Miguel Reale é que ele passou a ver o direito como expressão não de interesses individuais de uma classe, mas a expressão de uma cultura. Então, o direito é um produto cultural, um produto que reflete as nossas índiosincrasias, as nossas características, os nossos pensamentos. E, com essa criação, ele pode ter contribuído para aquilo que alguns filósofos defendem, que é a existência de filosofias nacionais. Claro, isso seria um outro debate para saber se existe uma filosofia geral em todo o mundo, que é uma reflexão que agora está, digamos, na pós-modernidade, ou se se admite a concepção de uma filosofia nacional. Teríamos nós, brasileiros, com todas as nossas limitações, mas também grandes nomes, a possibilidade de desenvolver um pensamento nacional que tinha a pessoa como elemento fundamental. Eu creio que a contribuição de Paulo Fernando foi muito boa, porque dissecou alguns aspectos que permitem, digamos, constituir-se em degraus para o pensamento. E eu creio que a palestra de hoje, muito bem organizada pelo Mariela do Sigirão, deba ser um dos pilares, um dos andares para uma caminhada maior que o Instituto de Filosofia, que é maior que a Comissão de Filosofia do Instituto de Filosofia, poderá, com mais tempo, desenvolver. Eu creio que Paulo Fernando tocou em pontos fundamentais, cada um deles seria objeto para uma reflexão que nos levaria bastante tempo. Então, meus amigos, eu peço desculpas por terem de me ausentar. Fico encantado e desafiado pelas questões que Paulo Fernando Pires Machado apresentou e que, na verdade, merecem uma acuidade, merecem um estudo mais perfunctório, mais dissecado, mas reconhecendo que Miguel Reale ajudou muito o pensamento filosófico do Brasil com as suas ideias e com as suas obras. Muito obrigado. Peço desculpas pelas limitações do tempo, mas eu sou um trabalhador mental, então vou correndo para ver se convenço os meus amigos de Alain Pátria que no direito brasileiro também se reflete sobre o direito. Um grande abraço para todos, meus cumprimentos, muito obrigado. Então, eu agradeço muito ao professor Francisco Amaral pela sua intensa colaboração com a nossa comissão e gostaria de perguntar se o professor doutor Juliane Paganini gostaria de acrescer ou falar mais alguma coisa. Professor, obrigado novamente. O professor Francisco Amaral cita que ele é um trabalhador das ideias, um trabalhador das ideias, é o meu caso também, eu estou distante um pouco da filosofia do direito há um tempo, porque está mais na prática do dia a dia, mas me encantou muito essa palestra do professor Paulo Fernando, eu tenho a oportunidade de estar com ele, debater algumas questões sobre a vida e as coisas, a família, a política, e com ele muito aprendo sempre sobre história, sobre diplomacia, sobre a filosofia do direito, então eu não teria nada a acrescentar, apenas a enaltecer as palavras dele e a forma didática com que ele concatena esses conceitos que são complexos, especialmente do que me recordo de teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale, ele consegue com uma clareza organizar esse raciocínio e conduzir muito bem as ideias dele, fica só meu parabéns e minha gratidão por ter sido, enfim, convidado a assisti-lo e ficamos à disposição, muito obrigado, professor, e muito obrigado a todos. Então eu passo a palavra ao professor Luiz Rosenfield e deixaria para finalizar a nossa palestra o doutor Luiz de Nermano, nosso ilustre doutor Luiz de Nermano. Perfeito. Então, professor Luiz Rosenfield, suas considerações. Obrigado, doutora Maria Lúcia, é um prazer estar aqui, gostaria de saudar o nosso presidente, o doutor Cetney, o doutor de Nermano, Juliano, Paulo, Francisco Amaral, é um prazer estar aqui novamente nesse debate que já se estende por vários meses, várias semanas. E, Paulo, indo direto ao ponto, realmente, várias questões aqui me... enfim, surgiram da sua fala, acabo de dar uma aula aqui na pós-eloguação sobre Francisco Campos, outro jurista apaixonado por esse estatismo e eu fico me perguntando algumas questões essenciais. Nós temos, assim, uma geração de juristas que trabalham entre autoritarismos e muito fixados numa ideia de estatismo. Algo até que o Antônio Paim, que é colaborador do próprio Reale por muitos anos no plano da filosofia brasileira, fala da querela do estatismo. Então, nós temos, assim, várias gerações intelectuais que vão fortalecer o Estado brasileiro de um modo ou de outro. E, aqui, a pergunta que eu gostaria de colocar sobre essa questão é, quando nós falamos aqui, em Reale, de valor e de ideologia, até onde nós não podemos fazer um debate mais estreito entre, mesmo até Gramsci, Reale, quer dizer, eu acho que o Reale também pode ser visto, não apenas, assim, como um jurista contemporâneo ou como alguém que militou no integralismo, mas também como um pensador da Guerra Fria. Eu acho que essa é uma questão que me tocou visitando a biblioteca pessoal dele, a quantidade de textos que permeiam essa questão, não apenas nos anos 30 e 40, mas, assim, a dificuldade de modernização dos Estados e do Brasil, não apenas nos anos 30, mas nos anos 50, 60, 70, 80, como estabelecer um direito em Estados, assim, numa guerra que é fria apenas nos livros, mas que é uma guerra quente. Então, assim como, acho que eu falo um pouco mais como historiador, efetivamente, eu queria te ouvir até desse ponto do lado da diplomacia e de um direito, de um fortalecimento do Estado, como é que tu enxergas essa questão de ideologia, valor, estatismo? Gostaria que tu voltasse a esses conceitos fundamentais que tu expusesse de modo tão didático. Obrigado. Não, eu acho a pergunta, sim, absolutamente oportuna a gente poderia ficar horas aqui discutindo sobre isso. Eu concordo plenamente com a sua colocação quando você diz que, na verdade, o Miguel Reale é um pensador da Guerra Fria, mas não só um pensador, um pensador e um operador, e isso fica muito claro. E ele mesmo reconhece isso, que ele se via como um filósofo da integralidade, então, para ele, não havia diferença e não seria por ser estéreo. ele é muito crítico do nosso bacharelismo oco e abstrato, apesar de muitas vezes nas suas obras cair no abstratismo, ele era crítico disso e dizia que ele era um homem do tempo dele e se envolveu nessas questões. Eu acho que nas memórias dele há várias indicações de como é que ele estava inserido nesse contexto, eu diria, não só da Guerra Fria, mas de todo processo político que se desenvolve ao longo do século XX, já pelas relações familiares dele, como é que ele vai para Itajubá, isso é uma história muito interessante, as relações com o Venceslau Brás, depois como é que ele se envolve com o Partido Democrático, eu acho que ele foi muito aberto quando ele fala sobre a Bucha, por exemplo, quando ele identifica nas memórias dele a Bucha, e claro, ele faz uma referência ao senador Pinheiro Machado aqui como o Kingmaker, uma assertiva de fato um pouco crítica como o Kingmaker da Bucha e ele se orgulha de aqui junto com o Partido Social Democrático ter destruído a Bucha com aquele processo de 1932. Ele participou do golpe, então é um pensador, é um pensador vivo que está envolvido nesse, digamos assim, para usar o termo do Erich Hobsbawm, nessa era dos extremos, que é claro que os extremos vêm nisso. Quando a gente fala sobre o valor, essa distinção de Hume entre fato e valor, como o pensamento moderno, e aí a gente está voltando realmente ao século século XVII, ele opera essa guilhotina de Hume que é um não problema, na verdade é uma pegadinha filosófica, o grande problema é gerar uma certa esquizofrenia dentro do direito e dentro da filosofia, a partir do momento em que não há um fundamento para o valor. E, claro, muitas vezes a gente pode usar como uma retórica, e essa retórica é retomada, por exemplo, em vários momentos da história da humanidade, mas principalmente a partir de 1945, ao final da Segunda Guerra, quando a gente tem uma retomada de uma tradição de uso naturalista, em que o valor supremo passa a ser o ser humano. Isso é outro erro conceitual, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que desde o século XVI e o século XVII, a partir do momento que se cria esse não problema, cria-se esse vácuo que ele tenta ser resolvido filosoficamente, mas na prática ele é resolvido pelo extremismo, e aí entra Gramsci, porque assim, para a teoria de Gramsci, da ocupação, ou seja, digamos assim, da absorção orgânica do Estado pelo partido, que é o que o Gramsci pregava na sua ação política, a teoria do Miguel Reale cai como uma luva. Por quê? Porque você tem a porta ali, a entrada do valor, o valor pode ser qualquer coisa, pode ser o valor do Gramsci, ou pode ser o valor do Giovanni Gentili, ambos extremistas. E por que não pode ser o valor de São Tomás de Aquino? Ah não, porque a metafísica não existe. Então a gente não está discutindo realmente um problema filosófico, ou seja, são grandes construtos abstratos que procuram, e aí a leitura que eu faço disso é uma leitura vogliniana, porque nós estamos aqui falando de visões de mundo que são gnósticas, ou seja, são visões de mundo que procuram imanentizar o escatom, ou seja, para a gente, esse é um termo um pouco que parece um palavrão, mas na verdade o que a filosofia antiga e a filosofia medieval elas viam dentro de um processo teleológico, e esse é um outro grande erro que não só David Hume faz, mas todo o desenvolvimento depois da filosofia moderna faz, é identificar em São Tomás de Aquino o filósofo da natureza teleológica e não é isso que ele fala, ou seja, o conceito de natureza para São Tomás de Aquino não é o mesmo conceito de natureza depois da filosofia newtoniana, que é muito importante a gente ter isso em mente, mas o David Hume cai nessa esparrel, é de você, quando você tem essa visão teleológica de que há uma narrativa, e aí entra toda a questão do mito, do simbolismo natural, dos mitos fundadores e estruturadores de uma narrativa que se opera no tempo e que busca um fim que é uma salvação ou uma redenção, isso existe em várias sociedades, não só, isso já está, por exemplo, numa guiliche na Mesopotâmia, quando você busca essa narrativa, essa visão de que buscaram uma narrativa, mas que ela só vai ser resolvida em outro plano, não nesse plano, é essa a ideia de natureza e de empuxo teleológico, que já está em Parmênides, essa ideia, e está em Aristóteles, de que o bom, o belo, ou a atividade de Deus é aquilo que atrai o ser para o seu desenvolvimento máximo, o seu desenvolvimento máximo das potencialidades concretas que aquele ser traz, a partir do momento que você tem uma visão do mundo que nega isso, e que essa é a base das visões gnósticas, em que não existe essa atração, esse elemento de amor e de constituição e de redenção, esse elemento não existe, na verdade, e se ele existe, ele é um elemento negativo, e tem uma passagem muito interessante no segundo volume da Balança Espada aqui do Miguel Reale, quando ele se refere às perdas que ele teve na vida dele, dos entes queridos dele, ele deixa muito claro que ele não, ele prefere não entrar nessa questão da providência, ele usa esse termo uma ou duas vezes no livro dele, e nessa entrevista do Roda Viva também ele é questionado com relação à religiosidade, ele foi muito honesto, ele falou assim, não, não encaro as coisas com uma visão religiosa, uma visão religiosa metafísica, porém, ele não explica o porquê de, o porquê a religião não pode ser, então, um dos valores culturais que estariam a iluminar essa, ou fazer essa mediação entre o fato e entre o fato e o valor, ser um dos valores mediados pela norma, por que a religião não pode ser, isso não está claro, e pela teoria dele, no papel, tanto o gramixismo quanto a religião, quanto, ou seja, o estatismo, o estado forte, poderia ser colocado ali de qualquer maneira, mas, na verdade, a visão, então, é de que estamos todos jogados em um universo hostil no qual, se existe um demiurgo, ele é um demiurgo maléfico, então, nós temos que imanentizar o escatom, ou seja, trazer o paraíso para a Terra, trazer o paraíso para este plano, e, claro, isso gera uma certa esquizofrenia em tudo que nós estamos fazendo, como, por exemplo, quando a gente analisa o direito, quando a gente vê, por exemplo, a teoria tridimensional do direito, na hora que ela não é perfeita, porque neste plano em que estamos inseridos, como disse Santo Agostinho, nós não vemos a realidade, nós não vemos o ser diretamente, mas, perespecua um enigmato, ou seja, de uma maneira blurred, faz parte da estrutura dessa realidade e a imperfeição, e essas teorias, elas buscam a perfeição, inclusive a perfeição gnosiológica, no sentido de você gnosiológica e epistemológica, de você conseguir ver os objetos exatamente como eles são, e a desgraça da vida de Kant é justamente isso, porque ele não consegue ter um contato direto com o ser, ou seja, um contato imperfeito não basta para ele, ele tem que ter um contato perfeito e absoluto com o ser. Então, nesse sentido, nessa tradição gnóstica, que é a tradição que, digamos assim, inspira a filosofia moderna, nós temos um problema que nós acabamos discutindo não problemas, ou seja, problemas falsos, cria-se, corta-se a ideia da metafísica e de valores que seriam perenes, e aqui a gente não precisa entrar nesses valores perenes, porque a mera, que é um mero exemplo do cachorro, prova que há um círculo de potencialidades dentro de um ser específico, que ele não vai ir além dessas potencialidades, mas ele pode ir a quem? Ou seja, ele pode morrer sem ter desenvolvido todas as potencialidades para a qual a sua estrutura como ser o permitiu. Mas a partir do momento que você corta essa visão, essa visão das coisas em si, por quê? Porque há uma revolta com relação à religião, ou seja, entendida também por esses autores e por essa tradição gnoseológica como mera ideologia, mas mera ideologia rejeitada, ou seja, não se busca o que há de efetivamente real e de experiência concreta e isso eu acho que é uma grande contradição do que você está falando. O Miguel Reale tem um livro que é o Direito como Experiência, mas a experiência metafísica é rejeitada na obra dele e que é uma experiência também, válida ou inválida, boa ou má, é uma experiência. então eu vejo a coisa dessa maneira, mas eu concordo plenamente contigo no sentido de que ele está inserido nesse contexto da Guerra Fria, ele está inserido no contexto da briga política pela regeneração política do Brasil, pela construção das instituições do Brasil, acho que isso é muito claro para ele, ele foi um grande administrador da USP, a expansão, a interiorização da universidade, o campus de Ribeirão Preto, etc. Ou seja, ele foi um exímio administrador. Então, ele tinha essa preocupação e o Estado forte vem nesse sentido de você proteger uma determinada cultura e fazê-la florescer pela batuta do Estado. Porém, digamos assim, o artifício filosófico que é construído para permitir isso é o mesmo artifício filosófico que permitiu o Gramsciismo, por exemplo, que é a destruição de todo esse Estado forte ou pelo menos a sua simbiose com o partido de classe, que também é outra fantasmagoria, que a própria história do século XX provou que esses conceitos de classe não se identificam diretamente com a realidade. Mas no fundo, lá atrás, está o problema de origem, que é você gerar uma tradição filosófica de séculos baseada em um problema que em si é falso, que é a clivagem entre fato e valor. Não sei se eu fui muito longe, mas eu respondi a tua pergunta. Respondeu com certeza. Muito obrigado, Paulo. Perfeito. Instigante, inclusive, a resposta. Então, pelo adiantado da hora, eu passo a palavra ao doutor Luiz de Lermano Cruz. Obrigada. às suas considerações. Seu microfone não está ligado. Microfone. Renato? Está ouvindo agora? Sim, sim. Muito bem. É só para encerrar dando os parabéns ao Paulo Fernando pela palestra e por ele nos ter mostrado. Eu creio que o ponto focal lá do exame que ele faz do Miguel Reale é que a obra do Miguel Reale, o que é que o Miguel Reale fez, entre outras pessoas da mesma época, foi substituir a metafísica pelos valores culturais. foi isso que ele parece que fez, está muito bem dito e eu dou os parabéns a ele. Muito obrigado. Agora, antes de passar a palavra para o nosso presidente, eu queria apenas agradecer ao nosso ilustre palestrante, aos debatedores e ao doutor Sidney Sanches pelo grande trabalho que ele tem feito em favor do Estado Democrático de Direito. Mas queria apenas dizer que eu realmente estou hoje muito emocionada desde que eu soube do falecimento do meu estimado doutor Fernando Fragoso porque foi exatamente através dele que eu assumi a presidência desta comissão que eu amo muito. Amo muito porque eu acho que nós estamos passando por um momento muito difícil em que as pessoas não têm cultura, elas não pensam mais, elas estão assim completamente ignorantes de tudo, os alunos. A cada ano que passa eu pego uma turma e como eu sou apaixonada também pela educação, isso me dá muita tristeza e muita vontade de lutar, de lutar, de querer trazer para os alunos, para as universidades, a cultura. Então, eu acho que é imprescindível quem estuda direito ter um conhecimento de literatura, de sociologia e de filosofia. E eu sou muito grata, além de ter sido muito uma amiga do doutor Fernando Fragoso, eu sou muito grata a ele e a doutora Rita, que, na verdade, me colocaram em 2011 como presidente dessa comissão. E aqui, muito me emociona, porque ele conhece o professor Aquiles Cortes Guimarães, que, a meu ver, foi um grande filósofo, que introduziu a fenomenologia jurídica nas universidades brasileiras, e, conversando com o professor Aquiles Cortes Guimarães, numa oportunidade que ele veio aqui ao IAB, ele insistiu para que fosse revitalizada a comissão, com palestras e tudo mais. E o professor Aquiles, nessa época, já não estava muito bem de saúde. E aí, eu vou ler só um pedacinho, quer dizer que é a hora da filosofia do direito, e é o mural do presidente, e aqui tem o retrato do doutor Fernando Fragoso. Então, ele diz, o professor Aquiles me indicou a professora Maria Lúcia Girão para presidir à comissão e, neste momento, aceitou vir fazer uma palestra no plenário do Instituto sobre a relevância da fenomenologia jurídica na hermenêutica contemporânea, evento que irá ocorrer no próximo dia 9 de junho, às 18 horas, isso em 2011, convite aberto a todos. Melhor do que isso, a nova presidente da comissão me traz uma proposta de atividades para o segundo semestre de 2011, no Centro Cultural, um rápido curso de introdução à filosofia contemporânea, com aulas sobre neocantismo, neopositivismo, a filosofia dos valores e da cultura, bem como aulas sobre filosofia analítica, as filosofias da existência e a fenomenologia. E termina dizendo, estou muito animado e, creio, com isso, reacendemos a única comissão permanente que restava adormecida. Adiante, portanto, meus caros amigos e colegas, é hora da filosofia do direito. E ele foi um grande incentivador, também sempre presente nas nossas palestras e, após ele, veio o doutor Técio, que também foi um grande incentivador e ficou assim, até muito triste quando eu tive que me ausentar por um tempo e passou a presidência ao desembargador André Fontes, que foi meu colega de mestrado e doutorado, também tendo sido orientado pelo professor aqui de Esportes Guimarães, porque nessa época eu estava fazendo o pós-doutorado com a professora Betânia Assis, Assi, na PUC, e dava aula em três faculdades, eu não tinha condições, mas depois a doutora Rita me colocou como vice-presidente da comissão e, realmente, a paixão que eu tenho por esta comissão é imensa. E agora, também já de algum tempo o doutor Sidney vem sempre prestigiando, nos incentivando. Nesse caminhar, houve um encadeamento a partir do doutor Fernando Fragoso, porque eu acho que, realmente, nós não pudemos perder a esperança. Nós temos que continuar a luta. E os meus alunos, eu continuo, e eu dou aula de processo civil, eu não dou aula de filosofia, dei um tempo, mas a matéria que eu dou do 1 ao 4 é processo civil. Então, os meus alunos assistem e depois comentam na sala de aula, ah, excelente o palestrante, professora, é isso mesmo, a senhora tem toda a razão, a gente passa a entender melhor os fenômenos que estão, falo em fenômenos, os fenômenos que estão ocorrendo. Isso é uma alegria muito grande para mim. Então, eu agradeço demais a ele, ele ter sempre prestigiado, incentivado, e, através dele, os outros presidentes, a doutora Rita Cortez, que foi, inclusive, eu não esqueço, ela foi prestigiar a sala inaugurada com o nome do professor Aquiles Cortes Guimarães, lá na Unifix, na UFRJ, o doutor Sidney Sanches, que também sempre esteve aqui ao nosso lado, nos incentivando, e eu acho isso importantíssimo, porque o Instituto, além de toda da luta pelo Estado de Direito, também tem esse viés acadêmico que é imprescindível, a cultura, a educação, nós temos que continuar nessa luta para termos profissionais do direito que pensem que vejam o Brasil completamente diferente de como ele se apresenta agora. Então, eu quero agradecer muito ao presidente Sidney, à estimadíssima e grande lutadora doutora Rita Cortez, e ao doutor Técio, e ao meu querido amigo doutor Fernando Fragoso. Eu estou realmente muito emocionada e agradeço muito mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada. Passo a palavra ao doutor Sidney para encerramento. Obrigado, professora Maria Lúcia. Um dia hoje realmente de muita emoção. Estamos todos aí consternados ainda com o ocorrido e agradeço suas palavras. Acho que Fernando merecia esse registro e a sensibilidade que ele teve com relação a prestigiar a comissão no mandato dele, o que se tornou um fator importante para todos que o sucederam, seja o Técio, a Rita e agora a gestão desta diretoria que mantém esse compromisso que o Fernando inaugurou. Hoje, ele estava envolvido na questão da preservação do Estado de Direito nas Américas. sabe muito bem que sem os nossos pilares do conhecimento a gente não avança. Então, o discurso ficar vazio, ficar pobre é fundamental assegurar que o pensamento do direito, o pensamento jurídico seja muito bem cuidado. e a sua excelência está certa, um dos papéis fundadores do Instituto é justamente preservar a nossa característica de solidez acadêmica. Então, acho que isso tem sido um compromisso, acho que o Instituto não vai fugir desse legado do Fernando e a esta comissão, o trabalho sendo exercido por ela é o melhor exemplo disso. Eu agradeço ao palestrante Paulo Fernando que foi excelente mais uma vez tivemos uma manhã início de tarde enriquecedora ao doutor Juliano Paganini presente aqui conosco doutor Gilermando Cruz nosso presidente da Comissão de Direito Internacional sempre uma honra tê-lo conosco e eu creio que o Luiz Rosenfield já se retirou não estou vendo ele aqui mas fica o registro do agradecimento pela presença eu sei como é difícil encontrar espaço em nossas agendas enfim então é sempre muito importante agradecer enormemente os participantes aos palestrantes e o registro também ao professor Francisco Amaral muito obrigado obrigado a todos enfim breve teremos uma continuidade desse ciclo de reflexões sobre a filosofia do direito obrigado a todos que nos assistiram pelo canal do youtube mais uma vez obrigado aqui aos presentes boa semana a todos e boa tarde boa tarde tchau 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 tchau